Oi, oi meninas, cadê vocês? Oi, oi gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live, vou esperar vocês chegarem, comentarem, tá? Quem estiver chegando nessa live já chega comentando bastante, já chega compartilhando, compartilha em grupos, compartilha com as amigas E comenta aqui de onde que você é, pra gente se conhecer Mais uma quarta-feira, né? Vocês sabem que as quartas-feiras as nossas lives são ao meio-dia, tá? Então se você não sabia e apareceu aqui do nada, já salva aí esse horário pra você estar aqui comigo todas as quartas-feiras, tá? Curte a página, coloca pra obter notificações, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente faz ao vivo no Facebook e no Instagram, tá? Inclusive quem não segue no Instagram, arroba Ciro de Cabelos Oficial, já segue lá Pra você ficar por dentro de tudo que a gente posta, de todos os nossos stories, tá? A gente tem feito publicações bem legais pra vocês Hum, já chegaram comentando aqui Pathy Alves, seja bem-vinda, minha linda, boa tarde Boa tarde, Deusa, seja bem-vinda você também Muito obrigada pela audiência, meninas Não, Deusa Só trabalhamos com peças novas, tá bom? Hum, bora lá Deixa eu ver, cadê o pessoal do Facebook também aqui, gente? Cadê o pessoal do Facebook? Facebook, ó, já chega comentando bastante aí Comenta de onde você é Compartilhem essa live, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Nível Paixão Eu faço live aqui pra Ciro de Cabelos toda segunda e toda terça, 6 horas da noite E toda quarta, meio-dia, tá bom? Néia Maria, boa tarde, minha linda, seja bem-vinda Vivian de Recife, beijo pra você também Beijão pra Recife Aninha Sampaio aqui no Instagram Boa noite, ó, boa noite Seja bem-vinda Boa tarde pra Salvador, ligadinha aqui também na live Hum, a Deusa da Bahia também Mércia de Salvador Muita gente de Salvador, né, gente? Ó, aqui no Facebook é a Marina de São Paulo, Zona Leste Seja bem-vinda, Marina, boa tarde Bom, gente, a Ciro de Cabelos é uma loja que fica localizada no Rio de Janeiro, tá? Nós temos três lojas físicas Centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara, São Gonçalo Então você que é do Rio de Janeiro pode ir presencialmente na loja também fazer a sua compra, tá? Mas quem não tem como ir à loja por questão de horário ou pra você que é de outra cidade ou até outro país Você pode comprar com a gente pela loja virtual, que é pelo site que tá aqui na descrição Ou pelo nosso WhatsApp ou lá pelo direct também do Instagram, tá bom? Lembrando que o nosso atendimento é de nove da manhã até seis da noite de segunda a sexta Então nesse momento já tem gente lá da equipe que já tá esperando vocês, tá? Pra serem atendidas Então assim que terminar essa live, você já pode correr pra fazer a sua compra Lembrando que todos os modelos que eu mostrar aqui na live Eles já estão lá disponíveis pra vocês comprarem pelo site, tá? Ou pode comprar mandando mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Só você anotar o nome de cada modelo que eu vou mostrando aqui Que também no site tem todas as fotos Vocês conseguem fazer a compra por lá e ver mais fotos também Porque a gente mostra aqui rapidinho pra gente tentar mostrar bastante modelo, tá bom? Margarida, boa tarde, seja bem-vinda Fátima Elisângela, boa tarde Do Ceará também Ligadinha Penha do Rio Bora lá, gente Vamos lá que eu vou começar mostrando esse cabelo aqui maravilhoso, tá? Não esqueçam de anotar os nomes Que aí vocês encontram mais rápido lá no site Juliana Araújo, minha linda Boa tarde, seja bem-vinda Ó, essa aqui, gente, que eu vou começar mostrando agora pra vocês Como vocês pediram lá, a gente fez a enquete como sempre A gente fez lá pra vocês votarem o que vocês queriam ver na live de hoje E vocês votaram cabelo humano e fibra misturado, como sempre, né? Ficou bem assim a disputa Então a gente trouxe, já separamos pra vocês os modelos que a gente vai mostrar na live, tá? Vai ter cabelo humano e fibra Ó, hoje eu vou começar com esse cabelo humano maravilhoso Faz um tempo já que eu não mostro ele na live, gente Mas, assim, não tem como não gostar Olha, essa daqui, anota aí o nome É a Lace Amor A Lace Amor, ela é uma lace de cabelo humano Bem volumosona, pra você que gosta de cabelo cacheado, ó Com volume E lembra que eu falei pra vocês que as laces de cabelo humano, elas não vêm com corte? Então, a Amor, ela é uma lace que ela vem com um corte, assim, mais repicado Mas como é um cabelo humano, depois você pode ajustar caso você queira, tá bom? Mas olha que linda, gente Ela é uma lace com repartição lateral, que é repartição de lado Simula os fios saindo do couro cabeludo de uma orelha ou outra E tem a simulação na lateral E aí você pode usar ela repartida como já vem Ou você também consegue utilizar jogada, jogar o cabelo jogado, né? Por cima da repartição, pra qualquer lado, tá? Ela tá na forma natural, mas você depois pode finalizar, né? Com creme, fazer uma fitagem, deixar os caixinhos mais definidos Tem como diminuir um pouco o volume Mesmo ela tendo muito cabelo, né? Você consegue diminuir um pouco mais e usar menos volumosa Ou pode, depois que você finalizar, né? Dar o volume a ela de volta, tá bom? Ela tem pente interno, tem alça de regulagem E a Amor já tá disponível lá no site pra vocês, tá? E ela custa R$1.930,00 Lembrando que é cabelo humano, tá, meninas? Então cabelo humano tem que ser cuidado com um cabelo humano Tem que lavar, tem que hidratar Outra coisa que é muito importante, tá? As laces de cabelo humano cacheadas, tá? É normal, todas essas laces, na verdade, na primeira lavagem Elas têm que sair alguns fios Elas são feitas com telas de cabelos tecidos costurados Então sempre ficam alguns fios pra fora da costura Então quando você for lavar a primeira vez Não precisa se preocupar, tá? Vão sair alguns fios, mas eles já estão soltos da costura É porque eles não fazem a limpeza, né? Pra tirar esse excesso de fios Então na primeira lavagem você já vai penteando, né? Pra tirar todo esse excesso E depois os fios que vão saindo vão ser os normais mesmo De acordo com o nosso dia a dia, conforme a gente vai penteando Tá bom? Amor, R$1.930 É uma lace de cabelo humano Com repartição lateral e jogo livre Meninas, aproveitem as nossas promoções desse mês Vocês sabem que mudou o mês Mudou a promoção Nas compras a partir de R$460 O frete é grátis pra todo lugar do Brasil E nas compras a partir de R$470 Além do frete grátis você ganha 5 brindes, tá? E essa é a nossa promoção desse mês Então fica ligadinho aí Tá? Já faz a sua compra pra você aproveitar Lembrando que você pode parcelar Tá? Em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito E nós enviamos pra todo o mundo Tá bom? Só mandar mensagem aí no nosso WhatsApp Lembrando que tá aqui na descrição Já salva aí esse contato Já deixa o site aí também Pra vocês depois entrarem Pra fazer a compra e já aproveitar a promoção desse mês Tá bom? Marivá, boa tarde, minha linda Seja muito bem-vinda Ivanildo também ligadinho aqui como sempre Boa tarde Rosilene, boa tarde pra você também Ó, a Luciana falou que já comprou ali Esse dona dela em Nova Iguaçu Segunda-feira e tá amando Luciana, manda foto depois pra gente ver Como é que você ficou, tá? A gente posta vocês lá nos stories Pode mandar foto de vocês aí no WhatsApp Ou no direct, tá bom? Pra quem já comprou com a gente Bora lá Boa tarde, Maria de Oiá Seja bem-vinda, minha linda A Cacilda também ligadinha na live Gente, compartilhem aí bastante Compartilhem aí com as amigas Marca uma amiga aí pra assistir a live com você Essa que eu tirei agora, Francisca Foi a lace amor Ela é uma lace de cabelo humano Ela custa R$1.930, tá bom? Eliane perguntou se tem a bio ainda Não sei Olha, entre em contato, Eliane Com o nosso WhatsApp Que aí eles vão te dizer certinho Se tem ainda, tá bom? Porque assim eu não vou saber Bora lá que eu vou mostrar mais modelos Silvana Tomaz Obrigada, meu amor Beijo pra você Obrigada pela sua audiência Vou mostrar agora, gente Mais um modelo Na live de ontem vocês falaram, né? Sobre as Pixies Vocês gostam bastante quando a gente mostra Então eu trouxe alguns modelos aqui Pra vocês verem hoje Qual o nome dessa? É Pixie W1 Peça Única Ó, essa daqui, gente É uma peça única Então se você gostar Corre lá no WhatsApp, tá? Manda mensagem Pra você comprar Essa daqui é a Pixie W1 Não é isso? Isso Pixie W1 Só tem uma unidade em estoque, tá? Pixie W1 Ela é uma peruca tradicional Tá? De cabelo humano Tem alça de regulagem Que é padrão E essa daqui é uma Pixie Que vem com pente interno também Tá? Pixie vocês sabem Que são esses cabelinhos Mais curtinhos, né? Bem nuquinha batida São bem práticas Pra usar diariamente Pra quem gosta de cabelo curto Esses cabelos aqui São os mais práticos Você colocou na cabeça E tá praticamente pronta Aí você só vai Dar o seu toque Pro cabelo, né? O seu toque pessoal Como é um cabelo humano Você pode Fazer chapinha Né? Apesar de ser curtinha Dá pra você pegar o cabelo Fazer uma chapinha Ou então você pode usar Ela com creme Ou com gel Dando um efeito molhado Enfim Você vai dar o seu toque Tá? Quando você receber A Pixie W1 Só tem uma unidade em estoque Tá? E ela custa 400 reais Tá bom, meninas? 400 reais Já tá disponível Pra venda Tá? Só tem essa Que eu tô mostrando Pra vocês Então gostou? Manda mensagem aí No WhatsApp Já pra garantir a sua Tá? Pixie W1 Dá pra jogar o cabelo Pra todos os lados Cabelo humano E ela custa 400 reais Não tem outra cor Não tem outra É só essa mesmo Então é só Pra quem manda mensagem Pra já garantir a sua Tá bom? Então essa daqui Foi a Pixie W1 400 reais Lembrando que Qualquer produto do site Vocês podem parcelar No cartão de crédito Em até 10 vezes sem juros Tá bom? E outra coisa Quem pagar no Pix também À vista Né? Você ganha 5% de desconto Na sua compra também Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários Sejam bem-vindas Vocês estão chegando agora Tá bom? Adriana Isso não acontece A lace encolhe a touca Não, né, Paty? Lace não encolhe a touca Não, né? Nunca ouvi falar sobre isso Acontece se colocar na máquina De lavar roupa É Se você colocar na máquina De lavar roupa Mas eu acho que você Não iria fazer isso Porque não se lava Na máquina Tá bom? Tá lavando da forma correta Também pode ser O seu cabelo embaixo Se o seu cabelo Estiver crescendo Estiver com mais volume Aí dá a impressão De que o cabelo De que não tá cabendo Na cabeça mesmo Nesse caso Você tem que fazer Uma trança na go Pentear o cabelo pra trás Alguma coisa pra Diminuir bem o volume Tá bom? Coloca micro-ondas Máquinas de lavar roupa Normalmente isso acontece Encolhe a touca todinha Gente, não façam isso Tá bom? Essa W1 é castanho Escura preta? É castanha Castanho Castanho, tá bom, Tânia? Ela é cor castanho Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Carla Lopes Um beijo pra você Falou que tá De viagem pra Portugal Mas tá aqui na live Assistindo E ela é de Paris Um beijo, Carla Boa viagem pra você Mas muito obrigada Por estar assistindo Aqui a live Tá bom? Gente, quem tiver dúvidas Pode comentar aí Que eu já vou respondendo vocês Tá bom? Nayara, minha linda Eu não lembro Qual que é esse modelo Lace de 70cm De 2300 Pode ser a fake scalp Mas pode ser A gente mostrou ela Na live de ontem Se eu não me engano Foi ontem que a gente mostrou Na live de ontem A gente mostrou esse modelo Tá bom? Boa tarde, Regiane Já é boa tarde, Regiane Mulher Terezinha também ligadinha Bora lá Que eu vou mostrar Mais modelos, meninas Anota aí o nome Essa daqui é a Marjorie Ó, esse modelo Que eu vou mostrar agora É a lace Marjorie Lembrando que a live de hoje A gente separou pra vocês De cabelo humano e fibra Tá? Então vou anotando aí o nome Pra depois vocês verem melhor As fotos Essa que eu vou mostrar É a Marjorie Ela é uma lace Com repartição no meio E jogo livre Pra todos os lados Tem pente interno E alça de regulagem Que é padrão De todas as laces, tá? A Marjorie, gente Outra coisa que ela também tem É baby hair Na parte da frente Que são esses cabelinhos menores, né? Simulam os nossos cabelos novos Lembrando que essa tela Aqui na frente Tem que ser cortada, tá? Eu sei que muita gente já sabe Mas sempre tem gente nova na live Aí é importante saber Porque isso aqui Tem que ser cortado Antes de usar É como etiqueta da lace Só pra mostrar que ela tá nova Tá bom? Ó, a Marjorie, gente Ela é um cabelão Tem mais ou menos 70 70, 75 70 centímetros Mais ou menos Olha como ela é Olha isso, gente O cabelo dela é bem lisão Fibra premium Essa daqui, tá? Não é cabelo humano Apesar de parecer muito cabelo humano Ela é fibra premium Aceita temperatura Até 180 graus Não tem brilho excessivo No toque ela é muito parecida Com o cabelo humano Tá? Dá pra você prender o cabelo Dá pra você fazer rabo de cavalo Ficar bem firme na cabeça também Só ajustar bem A alcinha de regulagem Lembrando que a alcinha Se ajusta antes de você colocar na cabeça Né? Aí você vai tirando e colocando Até você sentir que tá bem confortável Tá? Que tá firme Mas confortável Tá? E a Marjorie Ela já tá disponível no site Pra vocês A pronta entrega E esse modelo E esse modelo Meninas Tem disponível em duas cores Tá? Tem essa preta Que eu tô mostrando Mas ela também Tem ombre com loiro Tá? Eu vou mostrando aqui rapidinho Mas lá no site Vocês conseguem ver melhor a foto Tá bom? Delas Só anotar o nome Marjorie Olha que linda essa cor da Marjorie Ela custa 470 reais Tá? Marjorie 470 reais Ela é uma lace de fibra premium Olha que linda, gente A Marjorie loira E o legal dela É que ela é ombre Tá vendo? Ela tem bastante raiz escura Também Que é uma coisa que eu gosto Ela tem um espaço bem grande De raiz escura Você consegue jogar pro lado Que você quiser Tá? Tem a pronta entrega Tanto na cor preta Quanto nessa cor que eu tô mostrando 470 Lembrando que a nossa promoção Do frete grátis É nas compras a partir de 460 E você vai levar a Marjorie Com o frete grátis Nas compras a partir de 470 Você ganha 5 brindes Então Leva a Marjorie Podendo parcelar Até 10x sem juros Com o frete grátis E ainda ganha brindes Tá? Então corre lá no site Que ela já tá disponível Pra vocês comprarem Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar mais um modelo Não esqueçam de anotar os nomes Tá bom, meninas? Pra na hora que vocês comprarem também Ah, vi uma que ele já mostrou na live Tem que saber o nome Porque eu mostro sempre modelos diferentes Tá bom? Bora lá Ahn Porque hoje a gente não trouxe A gente já deixa separados os modelos Que a gente vai mostrar Tá? Mas a gente já tem live com ela Tá bom? Bora lá que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Maria José Obrigada, meu amor Boa tarde Seja muito bem-vinda E gente Vai ter ainda cabelo de todo estilo Tá? Já mostrei pixie Pra quem tá chegando agora Mostrei cabelo longo Mas vou mostrar mais modelos Tá? Entre cabelo humano E fibra Só anotar aí os nomezinhos Tá bom? Bora lá Essa que eu vou mostrar É a Alice Fernanda Gente, olha isso Lançamento, né? Lançamento e peça única Ou seja, mais uma Que só uma pessoa vai ter Gente Olha essa cor Ela é louro platinado Ou peru latinado? Louro platinado, gente Olha isso E outra coisa É um cabelão, tá? Quantos centímetros ela tem? Ela tem mais de 80 Tem mais ou menos 75, 80 centímetros Mas lembrando Ela tem 85 85 centímetros De comprimento, gente 85 centímetros De comprimento Tá? Ela é bem longa É uma Alice Front Simula os fios saindo do couro cabeludo Em toda a parte da frente Tem alça de regulagem Acabamento de lace na nuca E ainda acompanha Elasquebend Que é a alça de regulagem extra Tá? Essa daqui você pode usar Sem colar ou colada Vai depender do seu gosto Tá bom? É livre pra você jogar Pra todos os lados Tem baby hair Dá pra você prender o cabelo Dá pra você fazer rabo de cavalo E ela tem uma tela bem grande Então dá pra você fazer repartições Simulando os fios Saindo do couro cabeludo Pra todos os lados Tá? Pro lado que você quiser Olha isso, gente Olha que lindo O acabamento dessa lace Outra coisa Ela também tem baby hair Tá? Mas é porque ele tá misturado Aqui no restante do cabelo Mas ela também vem com baby hair Lace Fernanda Anota aí os nomes Tá? Essa aqui é a Fernanda Lembrando que cada modelo Que eu tô mostrando pra vocês Essas principalmente De cabelo humano Só tem na cor Que eu tô mostrando Tá bom? Essa daqui é a Fernanda Peça única E depois não volta mais, né? Vai, vai, vai Volta Sob encomenda Ah, tá E depois Ó, depois ela será sob encomenda Com reajuste de preço, tá? Então se você gostou Aproveita que é a única pronta entrega Tá bom? Lace Fernanda Esse modelo aqui Custa 4.900 reais Tem mais ou menos 80 centímetros de comprimento Olha isso, gente Vou virar de costas Pra vocês verem esse cabelo Tá vendo? E lembrando que ela tá com chapinha Ela é lisa, levemente ondulada Mas tá com chapinha Então dá pra você brincar, né? No dia que você quiser usar ela Mais onduladona Só deixar ela natural E quando você quiser Ela lisona assim Só utilizar chapinha Lembrando que ela é uma lace De cabelo humano, tá? Cabelo humano Fernanda 4.000 E novecentos reais, gente Pra quem gosta de cabelo platinado Essa lace Vocês sabem que é muito difícil Um cabelo humano Chegar num tom assim Tá vendo? Platinado Tão natural Então corre lá no nosso WhatsApp Ou corre no nosso direct aí do Instagram Pra você já garantir a sua Porque só tem uma em estoque Só uma pronta entrega Tá bom? 4.900 reais Lace Fernanda Lace Front Com repartição livre Cabelo humano Tá? Lembrando que você pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros Esse valor Se você pagar a vista No Pix Você ganha 5% de desconto Levando a Fernanda Você leva com frete grátis Pra todo lugar do Brasil Tá? E ainda ganha 5 brindes Bora lá Que eu vou mostrar Mais modelos Pra vocês E Vanilda A gente tem vários modelos De Pix Tem muitas Pix Inclusive vou mostrar Mais uma agora Pra quem tá chegando agora Seja muito bem-vinda Lembrando que as lives Elas ficam salvas Tá bom? Aí caso vocês perderam Acho que eu mostrei no começo Depois dá uma voltada Pra olhar Tá bom? Mas ele sim A Itália já tem estoque Tá bom, meu amor? Já tem estoque Deixa eu ver Mais perguntas aqui Boa tarde Esse mês Seja bem-vinda Carlinha Vídeo de como colar A gente tem também Aqui no nosso perfil Tá no IGTV Aqui no Instagram Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais modelos Pra vocês Ó Vou mostrar aqui Mais um modelo Essa que eu vou mostrar Agora pra vocês É a Pixie Bárbara Gente, olha que linda Olha essa cor dela Ó, a Pixie Bárbara Ela é mexada Só tem essa cor, né, Bárbara? Só tem uma de cada Uma dessa E uma castanha Tá, ó Peça única Só tem uma assim Mexada E uma só No tom castanho Tá bom? Ela tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar A Bárbara Ela também é uma Pixie De cabelo humano Tá bom? Lembrando que Sendo cabelo humano A modelagem é livre Então cada dia que você quiser Você pode arrumar ela De um jeito Tá? Você pode jogar ela Pro lado que você quiser Só você utilizar a prancha Pra você modelar melhor Tá? Olha que lindo esse modelo, gente Ó Olha a cor dela Pixie Bárbara Ela é uma Pixie De cabelo humano Tem pente interno Alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça Só tem duas unidades Em estoque, tá? Uma no tom Nesse tom mexado Que é o que eu tô mostrando E uma no tom castanho Tá bom? A Pixie Bárbara Já tá disponível A pronta entrega Só você correr lá No nosso WhatsApp Ou no direct No Instagram Tá? Lembrando que o WhatsApp Tá aqui na descrição Só você já anotar Tá? Mesmo que você não for Mandar mensagem agora Vai mandar depois Já salva esse número Na sua agenda Pra você não perder Tá bom? Qual é o valor dela? 400 também? Ó Esse modelo aqui também Custa 400 reais Tá? Pixie Bárbara 400 reais Bem mexada Tá? E tem castanho Deixa eu ver aqui os comentários Boa tarde, Fabi Seja muito bem-vinda Lembrando que esse valor De 400 reais Você também pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito Tá bom? Nós somos do Rio de Janeiro Pra quem tá chegando agora E enviamos pra todo lugar Do Brasil Tá? Essa daqui é mais um modelo De Pixie Mas nós temos vários estilos Lá no site Tá bom? Pixie Bárbara Peruca tradicional Cabelo humano Boa tarde, Jussara Seja muito bem-vinda Tem, são muitos comentários Acaba que a gente não consegue Ver todos, entendeu? Eu tento responder O máximo que eu posso Mas é porque às vezes Passa muito rápido Enquanto eu tô falando assim Aí acaba que a gente Não vê Mas manda novamente Por favor Que eu vou te responder Sim, meu amor Boa tarde, Jane Seja bem-vinda Ó, mais uma Pixie, gente Vocês pediram bastante também Na live de ontem Vocês falaram sobre Pixie Então a gente trouxe aqui Mais alguns modelos Pra vocês verem Tá? Então olha só Essa que eu vou mostrar agora É a Pixie Mommy Essa é a Pixie Mommy Tá? Olha que linda também Mais uma mexada E ela é Ela é cachada Ela é ondulada Ela é ondulada Tá? Então você pode usar ela De várias formas Se você quiser usar Ela com efeito molhado Você pode usar creme No cabelo Tá? Também E quando você quiser Ela mais assim Só deixar Ela secar naturalmente Depois que lavar Tá bom? A Mommy também É uma peruca De cabelo humano Tem alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça Também tem pente interno Olha que linda, gente Essa peruca Essa cor dela Também tá maravilhosa Tá? Pixie Mommy Ela custa também R$400 Você pode parcelar Esse valor em até 10 vezes sem juros Lembrando que a nossa Promoção do frete grátis É nas compras A partir de R$460 Tá? Então se você quiser Aproveitar o frete grátis Dá pra você Escolher outros modelos No site Nós temos vários modelos Tá? Lembrando que nós temos De fibra, cabelo humano Tem perucas A partir de R$100 Na promoção Inclusive no site ainda Tá? Algumas unidades Na nossa coleção Precinha Então corre lá pra você Dá uma olhada Nos modelos Pra você aproveitar E levar com frete grátis Tá? A Mommy só tem Uma dessa E uma castanha Tá? Tá A Mommy também Só tem duas unidades Uma nessa cor Que eu tô mostrando E uma no tom castanho Tá bom? Uma nessa cor E uma no tom castanho R$400 Peruca tradicional Cabelo humano Mommy O nome dela Tá bom? A Maria perguntou Pode cachear? Você pode usar ela Molhar Com efeito molhado Com creme Pra fazer assim Ela só não vai cachear Muito Não vai fazer muito Muito Não vai definir tanto Tá? Porque ela é ondulada Tá bom? Bora lá Vou mostrar mais modelos Pra vocês Anotem aí os nomes De cada uma Pra depois vocês verem melhor A foto no site Tá bom? Boa tarde, Vera Seja bem-vinda, minha linda Continuem compartilhando Tá, Bárbara Bora lá Agora eu vou mostrar pra vocês Mais um modelo Gente, quem estiver chegando aí na live agora Seja muito bem-vinda Tá? Pode se pronunciar Pode comentar aí De onde você é Se é a sua primeira vez Vocês que estão assistindo Tem gente que assiste sempre Mas nunca nem comenta na live Só gosta de ficar só olhando Comenta aí que eu quero conhecer você Ó, a Michelle Barbosa Marcando a amiga Marcando a Karen Beijo, Michelle Obrigada, tá bom, meu amor? Bora lá Que eu vou mostrar mais uma, gente Essa que eu vou mostrar agora É a Bárbara Olha que linda, gente A Bárbara é uma peruca Com acabamento, gente Com silk top Tá? Ela não é só uma peruca tradicional Ela é uma peruca tradicional Com esse acabamento aqui na repartição Que simula também Um couro cabeludo fake, tá? Então ela tem esse acabamento aqui Nessa repartição dela E aí também você consegue Jogar pra todos os lados Por cima da repartição Caso queira usar jogadona Tá? A Bárbara tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça E ela é fibra futura, tá bom? Peruca Bárbara Fibra futura Ela tem silk top Um acabamento que simula Os fios saindo do couro cabeludo Um couro cabeludo fake Super real aqui, ó E aí delimitado esse espacinho Você também consegue fazer Umas repartições assim, ó Mais marcadas, tá? E dá pra você usar Ela jogadona pra qualquer lado Essa aqui, gente A Bárbara Ela tem outras cores, né? No site Se eu não me engano Ela tem outras cores no site, tá? Então você que gostou Desse estilo de cabelo Depois dá uma olhadinha no site Só escrever Bárbara lá na barrinha de pesquisa Que vão aparecer todas as cores da Bárbara Essa daqui Qual é esse tom? É um louro escuro? Ela é na cor 6 Ó, ela é na cor 6, tá? Esse tom dela Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho Essa cor tá maravilhosa Ela é fibra futura É um cabelão também Tem mais ou menos 70, 75 centímetros de comprimento Tá vendo? É bem longa Você consegue jogar pra todos os lados Dá pra vender rabo de cavalo Dá pra fazer coque, tá? E esse modelo custa 270 reais, tá? Peruca Bárbara Fibra futura 270 reais Também pode parcelar esse valor E entra 10 vezes sem juros, tá bom? Já tá disponível a pronta entrega, Bárbara Lembrando que você Pode aproveitar a nossa promoção do frete grátis Nas compras a partir de 460 E a partir de 470 Além do frete grátis Você ganha 5 brindes, tá bom? Nós somos do Rio de Janeiro Mas enviamos pra todo lugar do mundo Então você que tá assistindo a gente de outros estados Só comprar com a gente pelo site ou pelo WhatsApp Que nós enviamos pra você também Tá bom? Ana Lúcia de São Paulo Beijo pra você Boa tarde Que Leonice Couto Seja bem-vinda, minha linda Boa tarde também A Dinalva de Santa Helena, Goiás Um beijo pra você, Dinalva Obrigada pela audiência Bora lá que eu vou mostrar mais modelos Então essa daqui foi a Bárbara 270 reais Um beijo Shirley de Salvador Obrigada pela audiência Ela perguntou Tem alguma de franja na cor preta? Temos várias de franja, meninas Temos vários modelos Mas lembrando que a gente já deixa separado Tudo que a gente vai mostrar, tá bom? Então você vai anotando o nome Toda semana a gente tá aqui A gente faz 3 lives na semana Segunda, terça e quarta Tá? E a gente sempre separa alguns modelos bem legais Pra mostrar pra vocês Que não tem como mostrar todos numa live só Mas a gente sempre mostra nas lives Vários estilos de cabelo, tá bom? A live de hoje tem cabelo humano e fibra A Rosane de Souza aqui Oi meu amor Sou dessas que sempre assiste Mas nunca comenta Rosane, que bom te conhecer Seja muito bem-vinda À nossa live Fico feliz que você tenha comentado hoje Espero que você esteja gostando Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo Tá bom? Gente, olha que linda também a cor dessa daqui Essa é qual? Essa é a Raquel Ó, vamos lá Esse modelo aqui É outro Essa é a Raquel ou a Rachel? Porque tem duas, né? É Rachel É Rachel Essa daqui é Rachel Você escreve Raquel com CH Tá? Ó, essa daqui É a Lace Rachel Uma peruca tradicional Ó, a peruca Rachel Ela tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Ela é fibra futura Né? Que é o sintético minerado Fibra futura vocês sabem Que nada mais é do que um sintético Que parece o cabelo humano Ela não tem brilho excessivo No toque ela é bem parecida com o cabelo humano Mas não deixa de ser Um cabelo sintético, tá? Então os cuidados são diferentes Essa aqui você não precisa hidratar Como um cabelo humano Tá? Existem produtos específicos já Pra você cuidar da sua fibra Ó, essa daqui é a Rachel Peruca tradicional Dá pra você usar ela Na forma que ela vem assim Repartida no meio E dá também pra você usar Jogada pra todos os lados Gente, eu amo o acabamento dessa peruca Acho ela maravilhosa Essa cor dela aqui também, ó Tá bem bonita, tá vendo? Ela é um brê Ela tem a raiz castanho escuro Tá? Tem como você ajustar Pra deixar ela bem firme na sua cabeça É um ótimo modelo também Pra usar diariamente E legal é o preço dela Também custa R$270,00, tá? Peruca Rachel R$270,00 Peruca tradicional De fibra futura A fibra futura Ela aceita a temperatura Mas lembrando Sendo cacheada ou ondulada Uma vez que você passa prancha Passa chapinha Ela fica lisa e não volta mais Tá bom? Então se você passar Ela vai perder toda essa ondulação Olha só, gente Peruca Rachel R$270,00 Mas ainda pode parcelar no cartão de crédito Tem até 10 vezes sem juros A Rachel já está disponível Lá no site pra vocês comprarem, tá? Com frete grátis Outra coisa, meninas A gente vende também essa toquinha Que eu estou usando aqui, ó Por cima, tá? A toquinha custa R$2,20 Lá no site Vocês podem comprar os acessórios também Tá bom? Quem gosta de usar a lace de cabelo humano colada Nós vendemos a cola A gente vende também a Wig Fix A Hair Grip Que são faixas antideslizantes Que ajudam a não escorregar da sua cabeça Tá? Te dá uma segurança ainda maior A Hair Grip Custa R$70,00 E a Wig Fix Custa R$50,00 Tá bom? Vale muito a pena também esses acessórios Pra você que nunca usou lace Quer se sentir muito segura Pode comprar pra você Deixar a tua lace bem firme Tá bom? MC Rose Beijo pra você, minha linda Boa tarde Ainda tem sim a dona Tem sim, né? Tem a dona ainda Tá acabando Inclusive Depois vai lá no site Pra você já fazer sua compra E garantir a sua, tá bom? Penha Ainda não vi seu comentário, Penha Juro por Deus Paty, depois você me ajuda a responder Porque no Instagram Tá tendo bastante comentário Não tô conseguindo ver todos Dininha Pode deixar que a gente sempre mostra aqui na live A gente sempre separa Modelos de vários estilos Na live de hoje Eu não sei se vai ter Cabelo bem crespo Mas a gente separa pra vocês Na próxima live Tá bom? Bora lá que eu vou mostrar mais uma Ó, essa que eu vou mostrar agora Anota aí o nome, tá bom? Essa é a? Pixi É a Pixi Flare Pixi Flare Peça única Ó, essa daqui então É a Pixi Flare Mais uma Que é peça única Débora Garcia Débora Garcia, minha linda Um beijo pra você Olha, gente Essa daqui então Pixi Flare, tá? Já tá disponível lá no site Peça única Única, 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 única Tá? Depois que esgotar Já era Não volta mais pro estoque Tá? É uma Pixi Loura Ela é feita de cabelo humano também Então sendo cabelo humano Se você quiser, por exemplo Matizar o cabelo Né? O tom do loiro Você pode Você pode modelar também Da forma que você preferir Dá pra usar ela com creme, né? Dando um efeito molhado E você pode usar ela com chapinha Modelando da forma que você quiser Tá? Ó, a Pixi Flare Também tem alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça Tá vendo? Ela fica bem batidinha No quê? Bem batidinha Bem certinha na cabeça Lembrando que pra você usar uma Pixi, né? Como a Pixi Flare E outras Pixis que eu mostrei É importante que o seu cabelo Esteja com o mínimo de volume possível Tem que estar bem baixinho Tá? Pra ela ficar bem certinha Na sua cabeça Não parecer que a sua cabeça É maior que o normal E tem casos em que Às vezes a peruca Nem entra na sua cabeça Então o primeiro passo de tudo Antes de você usar uma alça E uma peruca É o seu cabelo É o que você vai fazer Com o seu cabelo embaixo Se você tiver um cabelo muito cheio Ou um cabelo É... Muito longo É importante fazer a trança na gol Pra diminuir o máximo do volume Pra alça Pra peruca ficar bem certinha Tá bom? A Pixi Flare Ela custa também 400 reais, tá? Peruca tradicional Cabelo humano E a modelagem dela é livre Tá? Pra você arrumar Da forma que você quiser Já tá disponível no site Esse modelo é peça única Tá? Então se você gostou Manda mensagem aí no WhatsApp Ou no direct do Instagram Pra já garantir a sua Tá bom? Pixi Flare 400 reais Rose Ventura Um beijo pra você Um beijo pra Macaé Pessoal de Macaé Também assistindo a gente Ana Célia Beijo pra você Meu amor Boa tarde De Feira de Santana Obrigada pelo carinho Muita gente de vários lugares Ó Valcilene da Bahia Claudio Onísse Beijo pra você também Eurides De Ribeirão do Preto Ligadinha na live Muito obrigada pelo carinho Viu? Beijo pra vocês Quem fez pergunta Eu não consegui responder Comenta novamente Que eu vou tentar ver Tá bom? Pérola Um beijo pra você Minha linda Sempre aqui ligadinha Na live também Jennifer ainda Tem a pouca sim Mas acho que já tá acabando São poucas unidades dela Tá bom? Mas tem sim a pouca Bora lá Vou mostrar mais um modelo Pra vocês Gente Olha que linda é essa Olha que linda Essa mexada Olha isso Vocês estão conseguindo ver a cor? Gente É perfeita Tá Essa daqui é a? É a Tulipa Olha Esse modelo se chama Tulipa Anota aí o nome pra vocês Não perderem Tá bom? Priscila de Jesus Boa tarde meu amor Seja bem-vinda Ana Rita Beijo pra você também Rosa de Minas Gerais Brigadinha por estar na live Lucelena Boa tarde Sandra Boa tarde Gente Já chega compartilhando a live Tá? Quem chegou E ainda não compartilhou Compartilha aí com uma amiga Compartilha em algum grupo Que você participa Tá bom? E comenta aí Que você compartilhou Bora lá Esse modelo que eu vou mostrar agora É esse Tulipa Tulipa é uma lace de fibra premium Tá? Aceita a temperatura Até 180 graus Tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Tem pente interno Gente E olha só Mais uma dica de modelo Pra uso diário Muita gente pergunta Nível Quero começar A usar uma lace Qual que você me indica? Tá? Essa daqui É uma das que eu super indico Pra quem tá começando a usar É fácil de você utilizar De você colocar na cabeça Ela fica bem firme também A fibra é ótima A fibra premium Aceita a temperatura Não tem brilho excessivo Dá pra você prender o cabelo Fazer rabo de cavalo E você ainda consegue usar jogada Pra todos os lados da Tulipa Tá? E o legal desse modelo É que ela tem várias cores Essa que eu tô mostrando Tá vendo? É a mexada Mas ela tem várias cores lá no site Pra vocês escolherem Tá bom? Tulipa Ela custa R$450 Também tem a pronta entrega Então só você correr no site Pra já garantir a sua Pode parcelar no cartão de crédito Até as vezes sem juros Ou pode pagar no Pix À vista E ganhar 5% de desconto Tá? Dá pra você comprar Mais algum modelo Pode até juntar com uma amiga Vocês que estão Que tem Principalmente vocês de outros estados Né? Chama uma amiga Que também queira comprar Faz uma compra só Pra vocês dois Aproveitarem o frete grátis Tá bom? Débora Sua boba Beijo pra você Débora Débora é minha vizinha Tá aqui sempre No live também Ó, vou mostrar aqui A outra cor da tulipa Tá? Ela custa R$450 Olha só Olha que linda, gente Essa aqui é a tulipa loira Loro claro, tá? Essa é a tulipa R$613 Tá, essa daqui é a tulipa No tom R$613 Gente, anota aí Pra vocês não perderem Tá? Porque nós temos muitos modelos diferentes Então pra vocês Saberem quais são Né? Pra vocês encontrarem Até a foto lá pelo site É mais fácil vocês anotarem o nome Porque lá nós temos Mais de 1.200 modelos diferentes Imagina você ter que procurar Uma por uma Pra achar que você gostou Aqui da live Pra comprar Então já anota Tá? Essa aqui é a tulipa Na cor R$613 Se você escrever tulipa Vão aparecer todas as cores Tá? Fibra premium Dá pra jogar pra todos os lados E ela custa R$450 Tá bom? R$450 Joyce, boa tarde Minha linda Seja bem-vinda Angélica também Ligadinha aqui no Instagram Boa tarde pra você também Giovana já tá pedindo Até a mãe dela Pra fazer o Pix Pra garantir a dela Bora lá Patrícia falou que gostou Muito da tulipa mexada Beijo pra você Patrícia Bora lá Gente, muita gente Pessoal de Minas Gerais Também ligadinho na live Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Que teve alguém Até que perguntou Sobre esse modelo agora Tá? Reposição de estoque Tá? Estava esgotada E voltou Então se você gostou Corre pra você Já garantir a sua Que sabe que esse modelo Demora a Demora A voltar Tá bom? Bem, juro por Deus Que seus comentários Não estão aparecendo pra mim Não sei por qual motivo Não estão aparecendo mesmo É muito comentário Mas eu não consigo ver Eu só consigo ver Agora que você falou Que eu não vi O seu comentário anterior Todas as vezes Que você manda Não aparece pra mim Qualquer coisa Faz o seguinte Manda mensagem No nosso WhatsApp Ou no direct Tá bom? Que aí alguém vai te responder Vai ser muito mais fácil Tá bom? Bora lá Vou mostrar agora A reposição de estoque Tá? Lace Itália Ó, a Itália Estava esgotada Essa é a Itália É a Mônica Ah, essa é a Mônica Ah, a reposição da cor preta Nossa, ela lembra muito, né? São muito parecidas Muito Olha só, gente Que linda essa Ó, essa daqui tem várias cores Em tom, tá? Depois dá uma olhadinha no site Reposição de estoque Olha, isso Com repartição no mês Jogo livre pra todos os lados Essa aqui é a Mônica Então, qual é esse tom dela? É castanho? É a Mônica castanho? Essa aí Ó, essa daqui é a Mônica castanho, tá? Ela também tem disponível na cor ruiva Na cor loira Tá? Esse modelo aqui Depois dêem uma olhadinha lá no site Pra vocês verem as fotos dela, tá? Mônica já está disponível lá no site, tá? E ela custa 450 450 reais, tá? 450 reais A Fabi falou Nossa, eu nunca tinha visto a Mônica na cor escura Fabi, ela tinha muito tempo mesmo Que ela não volta Mais de um ano Pro estoque Já tem mais de um ano que ela não tem Então teve reposição Então gostou do modelo? Corre pra comprar, tá? Ó, a Mônica Ela é uma valente Que ela tem repartição no meio Dá pra você jogar pra todos os lados Tem pente interno Alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Tá? Olha isso E a Mônica Ela é uma lace de fibra bio-vegetal Tá? A fibra premium Fibra futura Né? Nada mais são do que sintéticos melhorados E a fibra bio-vegetal também se encaixa nisso A única diferença é que ela tem uma textura, né? Que simula um cabelo mais fino Um cabelo mais fino Então ela adere creme, tá? Então essa é a característica da fibra bio-vegetal Né? Em relação às outras A única diferença dela é que além de aceitar a temperatura Não ter brilho excessivo E ser bem macia ao toque Ela também adere o creme Tá bom? E ela custa 450 reais Tem disponível em outras cores, tá? Loira e ruiva também Tá bom? 450 reais Lace Mônica Sim, Fabi, ela é bem parecida com a Itália Mas é mais curta, né? É qual? Quanto centímetros ela tem? 60? 60 60 centímetros de comprimento Exclusive Tile Bora lá que eu vou mostrar mais uma Gente, lembrando que a gente já deixa separado todos os modelos que a gente vai mostrar Tá bom? Então anotem aí Os nomes pra depois vocês verem lá no site Melhor Ó, esse outro modelo que eu vou mostrar agora faz parte de uma das nossas coleções Ah, agora que eu vi, Penha, o seu comentário Você falou que é de Nova Iguaçu Finalmente consegui ver É... A faixa pra quem tem alopecia frontal Seria o que? A prótese de têmpora? Eu acho que ela tá falando da wig fixe Ou head grip Não? Não, ela falou faixa pra quem tem alopecia frontal Mas seria o que? Seria a wig fixe? A faixa antideslizante? Ou seria a prótese? Porque tem a... É, temos a prótese de topo E tem a prótese frontal, né? De têmpora Seria qual dessas? E assim, a gente faz sob encomenda se for essas próteses aí Tem que entrar... Ah, tem pronta? Então tem pronta, viu? É, Penha, manda mensagem aí pra gente Manda no direct aqui do Instagram Ou no WhatsApp Que aí você vai falar com a nossa loja virtual Tá bom? Aí eles vão te dizer Quais nós temos a pronta entrega Tá bom? Finalmente Bora lá Vou mostrar agora mais uma, tá? Essa faz parte de uma das nossas coleções Que se chama Exclusive Tá? A gente vira e mexe Tá lançando promoções Promoções, né? Lógico, promoções também Coleções diferentes, tá? Que são Por exemplo, essa coleção Exclusive São modelos importados, tá? Modelos que depois que esgotar Não volta mais pro estoque E são poucas unidades, tá bom? Então gostou do modelo? Corre lá pra comprar Porque depois ela não volta mais pro estoque, tá bom? Ó, essa daqui é a lace chili Olha que linda essa lace Olha os cachos dela Ela tem os cachinhos mais abertos Ela é como se tivesse frisada, tá vendo? Os cachinhos mais Mais Menorezinhos, né? Ó, ela também tem repartição no meio Jogo livre pra todos os lados Tem baby hair Pente interno Alça de regulagem Pra você ajustar Ao tamanho da sua cabeça Olha que linda, gente E a chili Ela é um cabelão Ela tem o que? 80, tá? 75? 90 centímetros Mais ou menos uns 90 centímetros de comprimento, tá? Ela é bem longa Olha isso Vou virar de costa Pra vocês verem melhor A chili já tá disponível lá no site Tá lembrando Que ela faz parte da coleção exclusiva E são poucas unidades Então se você gostou desse modelo Corre pra você já garantir a sua Porque depois ela não volta mais, tá? Ela custa 550 reais Tem nesse tom que eu tô mostrando, tá? De loiro Um brecon loiro Mas ela também tem Pra quem gosta do pretinho básico, tá? Então tá disponível nas duas cores Ela também tem bastante baby hair Pra quem gosta de baby hair Tá? Ela custa 550 reais a chili 550 reais Faz parte da coleção exclusiva Olha só o tanto de baby hair que ela tem, gente Na outra também tem, tá? Só esqueci de puxar pra vocês verem Mas é o mesmo modelo Olha que linda Chili 550 reais Ela é fibra premium também Tá? Não tem brilho excessivo E é bem parecida com o cabelo humano ao toque Bem macia Tá? E essa daqui é ótima pra quem gosta de cabelo Né? Com os cachinhos menores Tá vendo? O cabelo é super leve também Dá pra você prender o cabelo Dá pra você fazer rabo de cavalo Tá? E já tá disponível lá no site pra vocês Lace chili 550 reais Ela é fibra premium Tá bom? Deixa eu ver quem é que tá chegando Márcia, nós temos sim modelos de cabelo médio também Comprimento médio Temos vários modelos Depois, meninas É que a gente tá mostrando aqui alguns dos nossos modelos Mas depois deem uma olhadinha no site Que tá aqui na descrição www.siadoscabelos.com.br E lá vocês conseguem ver todas as fotos de todos os modelos que nós vendemos Tá bom? Desde cabelo humano A fibra Todas as cores Todos os tipos de comprimento Tá bom? Deixa eu ver aqui Tem alopécia frontal Comprei a quênia e a faixa Não será? Sim, sim Deixa eu ver seu nome Letiliette Letiliette Nossa, que difícil pronunciar Seja muito bem-vinda, tá bom? Então, gente Quem tem alopécia Quem tem... Enfim, qualquer outro tipo de falha no cabelo Pode usar qualquer tipo de peruca, tá? Pode usar a lace front Pode usar a lace com repartição Enfim, você pode usar todos os modelos Tá bom? E a faixa, né? A wig fix Ela ajuda a... Você a se sentir mais segura, né? Você, por exemplo Que acha que vai escorregar da sua cabeça e tudo mais A faixa é uma faixa antideslizante Ela trava Não deixa a peruca mover de um lado pro outro Nem pra frente, nem pra trás Tá? E outra coisa Principalmente quem tem a alopécia frontal, né? É bom pra usar a faixa por baixo Pra você prender Porque as perucas, as laces, né? Não são todas as perucas que vêm Mas todas as laces vêm com pente interno E aí, caso você queira prender Que também não é obrigatório Você pode prender embaixo da faixa, tá? Então não tem problema nenhum Dá pra usar assim, tá bom? Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo pra vocês Seja bem-vinda Vocês estão chegando agora Tá? Continuem compartilhando a live Sueli Pontes, boa tarde Ediniz também ligadinha aqui Maria Queiroz Maria Luísa Bora lá, meninas Vou mostrar agora mais uma Mais uma Pixi Vão anotando aí os nomes, tá? Essa daqui é a Pixi Clover Tá? Pixi Clover Peça única Peça única também Pei, eu não sei te dizer Tem que entrar em contato pelo WhatsApp Tá bom, meu amor? Aqui, gente Gente, eu não sei os estoques das lojas físicas, tá? Existe um estoque pra cada loja física Na loja de navegação o estoque é um Do centro é outro Alcântara é outro E pra envio é outro Não sai das lojas Os produtos não saem das lojas Então tem modelos que são exclusivos do site Tem modelos que são exclusivos da loja Ou seja, tem gente que vai comprar algum modelo na loja Que nunca vai ter no site E a gente vai comprar no site algum modelo que nunca vai ter na loja Tá bom? Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo pra vocês Então vamos lá Pixi Clover Peça única, tá? Olha que linda essa lace Essa peruca também Ó, peruca tradicional Tem pente interno Tem alça de regulagem pra você ajustar Ao tamanho da sua cabeça E você pode modelar da forma que você quiser, tá? Tá meio amassadinha aqui Mas você pode usar, molhar Com efeito molhado, né? Com creme Pode usar com gel Dá pra usar com chapinha Com babyliss Enfim Ó, essa daqui é a Clover Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano Tá? Olha como fica a nuca dela Bem batidinha E ela tá um pouquinho amassada aqui em cima Mas depois você consegue, né? Diminuir isso aqui com chapinha Tá vendo? E aí você vai modelando da forma que você preferir Tá? E dá pra jogar também ela pra todos os lados Pixie Clover Pixie Clover é peça única Tá? E ela custa 400 reais também Tá? Pixie Clover Peruca tradicional Ela custa 400 reais E é de cabelo humano Tá bom? Elisângela Depende muito da forma que você prender Tá? Os pentinhos Eles danificam se o seu cabelo for muito fino Por exemplo Tá? Se você não prender da forma correta Tem gente que prende Empurra o pentinho A todo custo E fica, né? Aquela coisa Pressionando o cabelo pra trás Puxando Então depende muito da forma de colocar Tá? E quando o cabelo é fino Por exemplo O meu cabelo é muito fino Então Eu não consigo Antigamente quando o meu cabelo tava longo Eu não conseguia nem ficar com o cabelo preso Há muito tempo Porque ele quebrava com muita facilidade Tá? Então É muito individual Mas eu particularmente Gosto de usar a Wig Fix Ou a Hair Grip Que é a faixa Pra prender o pentinho embaixo Melhor do que você prender no seu próprio cabelo Tá bom? Então essa daqui Foi a Clover 400 reais Peruca tradicional De cabelo humano Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Continuem compartilhando a live Quem estiver compartilhando Comenta aí Boa tarde Glaucio Um beijo pra você Muito obrigada por compartilhar Tá bom? A gente gosta assim Ela falou Já entrei compartilhando Edna também Um beijo pra você De São Paulo Indaiatuba São Paulo Beijo pra vocês Obrigada pela audiência Maria Queiroz Também ligadinha Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Tá bom? Bora lá Essa daqui Meninas É uma lace de fibra Tá? Fibra futura Essa daqui É a lace Chantel Já anota aí o nome Tá? Pra você ver depois Mais fotos da Chantel Gente Porque esse modelo aqui Ela tem cinco cores Tá? Preto, castanho Loiro Dourado Loiro mais claro Tem essa chocolate aqui Tá vendo? São vários, vários, várias cores Desse modelo Tá? A Chantel Ela é uma lace L-part Que é repartição lateral Tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho Da sua cabeça Ficar bem firme na cabeça Tá? Mais um modelo Que é perfeito Pra você Que gosta Que é um modelo Pra usar diariamente Olha que linda Ela é cacheada Mas são uns cachos Bem fáceis Tá vendo? De você manusear De você Arrumar Tá vendo? Fica muito firme Na cabeça Tá? Também fibra futura Só você ajustar O tamanho da sua cabeça Né? A alcinha Cortar essa telinha Aqui na frente E pronto, gente Olha que linda A cor da Chantel Ela também custa 450, né? É 450 Mas eu vou liderar A promoção dela Durante... Até segunda-feira Tá, então, gente Olha A Chantel Fibra futura Outra coisa Dá pra você também Dar uma jogadinha Assim por cima Da repartição Eu gosto de jogar Pro mesmo lado Eu acho que é mais legal Tá? Mas assim Eu gosto de usar O cabelo jogadão Então eu sempre dou Um jeito de jogar Mais do que ele já vem Ó, liderar A partir de agora Ela é de 450 Por 350 Tá, então, ó A Chantel Vai entrar agora Na promoção Tá? Então, gente Lembrando que essa promoção É por tempo limitado Hoje é que dia? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10 Hoje é dia 10 Tá? 10 de agosto E vai somente Até segunda-feira Viu? Só vai até segunda-feira Essa promoção De 450 Por 350 E pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros Tá bom? Como eu falei anteriormente Ela tem várias cores Tá? Tem esse tom Que eu tô mostrando Esse ombre Tá vendo? Com chocolate Mas ela também tem Na cor loira Na cor rosa Na cor castanho Na cor preta São várias cores Tá bom? Então corre lá no site Pra você já aproveitar A promoção da Chantel Nós enviamos pra todo O lugar do Brasil Pelos Correios Tá? Somos do Rio de Janeiro Mas enviamos pra todo o Brasil Quem for de fora do Brasil Também Manda mensagem aí No nosso WhatsApp Pra você fazer a compra Tá bom? Que nós enviamos pra fora também Tá? Pra quem quiser os endereços Das lojas físicas Lembrando que Essa promoção também Tá valendo pra loja Né, Pathy? Também tá valendo Pra loja, tá? Pra loja física Quem for comprar presencialmente Manda mensagem No nosso WhatsApp Pra gente mandar pra vocês Os endereços da loja Tá? Tem no centro do Rio Nova Iguaçu E Alcântara São Gonçalo Tá? Manda mensagem aí Que a gente manda pra vocês Tá? Lace Chantel Já tá disponível Lá no site pra vocês Preço promocional De 450 Por 350 reais Tá bom? E bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Mas antes, meninas Compartilhem aí Chama as amigas Fala que tá rolando promoção Aqui na CIA Marca aí alguma amiga No comentário Maria Queiroz Um beijo pra você Beijo pra Bahia Divânia também Ligadinha aqui na live Elenice Marques De Nova Iguaçu Elenice A gente tem loja Pertinho de você Aproveita pra Já Comprar A sua Chantel Da promoção Bora lá Entregamos sim Viu, Vitória? Entregamos em Minas Gerais Também, meu amor Ó, olha só Mais uma, gente Vocês viram que a gente Tá mostrando de tudo hoje, né? Vários estilos diferentes Essa que eu vou mostrar agora É outra Pixie Só que essa Pixie aqui É de fibra futura E ela é de uma cor Que vocês pedem muito Muito, muito, muito Grisalha, tá? Olha que linda, gente Mas esse modelo aqui Tem várias cores também Essa daqui é a Pixie Cleo A Cleo é uma peruca tradicional Tem pente interno Tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça E você pode jogar A Cleo pro lado Que você preferir Tá bom? Olha isso, gente Ela tem esse franjão Na parte da frente Aí você pode ir modelando, né? Jogando o cabelo Da forma que você quer Pro lado que você quer Sempre penteando Com a escova raquete Ela também Ela é fibra futura, né? Então ela aceita Temperatura até 180 graus E aí você vai modelando, né? Pode se tirar Com a escova secadora Enfim, vai modelando De acordo com o seu gosto, tá? Essa aqui é a Cleo No tom grisalho, tá? Ó, bem noquinha batida Tem como você ajustar O tamanho da sua cabeça também Porque ela tem alça de regulagem E já tá disponível A pronta entrega Cleo, tá? Ela tem disponível Na cor preta Na cor castanho E no tom Que eu tô mostrando aqui Pra vocês, tá? Grisalho Ela custa 200 reais Somente esse modelo, tá? 200 reais Peruca tradicional Fibra futura Cleo Anota aí o nome, tá bom? Anota aí o nome Maria Fernanda Boa tarde pra você Minha linda Seja bem-vinda E um beijo pra sua filha Esther Muito obrigada Esther Pelo carinho Pela sua audiência, tá bom? Fico feliz que você gosta Das nossas lives Sônia Maria Sônia Maria Romão Ela falou Gostaria que a primeira Leia se a Érica Voltasse Volta esse mês Hum, olha aí gente A primeira mão Nem eu sabia, tá? Vocês estão muito nojentos Que vocês estão sabendo Das coisas primeiro que eu Ó, então A Patrícia acabou de falar aqui, ó A Érica A primeira Érica Que a gente lançou Que fez muito sucesso Inclusive Vai voltar Vai voltar em breve Tá bom? Gente Endereço Pra quem quer o endereço Manda mensagem no WhatsApp, tá? Pra você receber o endereço Completo Com telefone Ponto de referência Tudo direitinho, tá? Então essa daqui foi a peruca Cleo Disponível nas cores É... Preta, castanha E grisalha, tá? Duzentos reais Podendo parcelar também Esse valor de duzentos reais Em até dez vezes sem juros Tá bom? Só correr lá no site Pra você garantir a sua Cleo Tá bom? E lá no site tem as fotos também Tá meninas? Todos os modelos que eu tô mostrando Tem as fotos deles lá no site Você pode ver a foto por lá E fazer a compra por lá mesmo O site funciona 24 horas por dia Então a qualquer momento Você consegue fazer a compra Tá bom? Ana Paula, minha linda Boa tarde, meu amor Seja bem-vinda Manda sua foto pra gente No nosso WhatsApp também Ou no direct do Instagram Arroba Cidos Cabelos Oficial Só mandar sua foto Que a gente posta você lá Nos stories, tá bom? Quem já comprou com a gente Pode mandar foto, tá? A gente ama, gente Fotos Vocês que gostam de fazer vídeo De transformação Manda pra gente Que a gente posta também Tá bom? Bora lá Vou mostrar agora Mais um modelo pra vocês Gente, eu não sei te dizer Quando esse modelo Chega em Nova Iguaçu Mas faz o seguinte Manda mensagem Pra loja de Nova Iguaçu E faz o seu cadastro Que aí quando chegar As meninas Elas ligam pra vocês, tá gente? Tem como vocês fazerem isso Vocês que são da loja física Se for um modelo Que tenha a pronta entrega Você pode fazer um cadastro Na loja Com o seu telefone E aí A vendedora que te atender Vai te ligar Quando chegar o modelo Que você quer Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Gente Olha que linda Essa Essa peruca Muitos de vocês Também pedem Vocês viram Que a gente tá trazendo De tudo hoje Muita gente pede Pra mostrar no tom Vermelho, né? Qual é esse tom aqui Certo de falar? É vermelho é mesmo? É o bug É o bug Ó, essa daqui É o tom vermelho bug Tá? Pra vocês Comprarem lá no site Essa daqui É a peruca Lysa No tom vermelho bug Tá? Lysa Ela é uma peruca Tradicional de fibra futura Também Ou seja Aceita a temperatura Até 180 graus Tá? Ó Tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça E gente Tem uma coisa Que a gente ama, né? Franja Que eu sou apaixonada A franja dessa peruca É lindíssima também Ela tem um franjão Que você pode usar Pro lado que você quiser Tá? A Lysa Ela é um cabelão Ela tem 70 centímetros De comprimento Olha isso, gente É enorme Esse modelo É enorme Ó, a Lysa Ela, apesar de ser um cabelão Também é um modelo Bem legal Pra você usar no dia a dia Você que gosta de cabelão E quer uma peruca Um valor bem legal Ela custa 200 reais somente Esse cabelão Custa somente 200 reais Lembrando que você pode Utilizar a chapinha Pra você modelar melhor a franja Dá pra você usar Pra qualquer lado Quando você tiver enjoada Da franja Você pode usar Atrás da orelha Tá? Que não tem problema também Dá pra você prender o cabelo Fazer rabo de cavalo Tá? E ela já tá disponível Lá no site Pra vocês comprarem Tá? Outra coisa A Lysa Ela tem várias cores Também Tá? Não vai ter como eu mostrar Todas as cores dela Aqui pra vocês Mas lá no site Vocês conseguem ver melhor A Lysa custa somente 200 reais Pode parcelar esse valor Em até 10x100 juros Tá? Que nós enviamos pra todo o Brasil Olha o tamanho desse cabelo Gente Olha o caimento E você consegue prender Sem problema nenhum Dá pra prender com pregadeira Quando você estiver sentindo calor E dá pra fazer vários Penteadinhos legais também Lysa Obrigada meu amor Um beijo pra você A Lucimar falou que amou a grisalha Lucimar Corre já pra você comprar a sua Tá? A Cleo no tom grisalha Menina Já tá acabando Viu? Bora lá que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Edine sim Nós temos leites de cabelo preto também Tá bom? Temos leites Tem peruca tradicional Depois dá uma olhadinha no site Nós mostramos algumas aqui na live Meninas Mas pra quem tá chegando agora A live fica salva Você consegue assistir novamente depois Já mostrei bastante cabelo Tá? E vou mostrar mais uma agora Olha que linda Essa outra lace Gente Cabelo humano Essa que eu vou mostrar agora Tá? Lace Kisla Cabelo humano Essa daqui É a Lace Kisla Lace Kisla O nome dela Já anota aí Ela é uma lace front Tá vendo? Uma tela bem grandona Que simula os fios saindo do couro cabeludo Tem pente interno Tem alça de regulagem Tem acabamento de lace na nuca também Dá pra você usar colada Ou sem colar também Vai depender do seu gosto Fica bem firme na cabeça Kisla o nome dela, tá? Se escreve K-Y-S-L-A K-Y-S-L-A Kisla Tá bom? Ó, a Kisla Como ela tem uma tela bem grande Você consegue fazer repartições A tela atrás, tá? Pra qualquer lado Ela tem bastante baby hair também Que são esses cabelinhos menores Aqui na frente Que simulam as nossas falhas, né? Simulam os nossos cabelos novos Na verdade E ela tem o pre-plucked Que simula as nossas falhas Pra dar um aspecto ainda mais natural Na parte da frente Depois que você cortar essa tela Vai parecer que os fios Não saem do seu próprio couro cabeludo Tá? Lace Kisla Lace Kisla Também é lançamento Lançamento esse modelo Ela é um cabelão Quantos centímetros? 85 Mais ou menos 85 centímetros de comprimento, tá? E ela custa 4.900 reais Lembrando que é um cabelo humano Tá bom, meninas? Lembrando que é cabelo humano E essa aqui também faz parte da coleção Tropa de Elite, né? Faz Ó, também faz parte da coleção Tropa de Elite, viu? Lace Kisla Cabelo humano 4.900 reais, tá? 4.900 reais Cabelo humano Kisla Pode parcelar, tá? Qualquer produto do site Você pode parcelar no seu cartão de crédito Em até 10 vezes sem juros, tá bom? Maria Aparecida, meu amor Um beijo pra você Seja muito bem-vinda Obrigada por compartilhar Bora lá Malu Antunes também tá ligadinha na live Boa tarde, minha linda Seja bem-vinda Então essa daqui foi a Kisla 4.900 reais, tá? Uma lice de cabelo humano Com repartição livre Tem pente interno Alça de regulagem Não precisa usar colada, tá bom? Carol, quando você compra pelo site Você tem um prazo pra troca, tá? Que é de 7 dias úteis 7 dias corridos Perdão, 7 dias corridos, tá? 7 dias corridos E aí você tem que entrar em contato por e-mail Pra solicitar essa tropa, tá bom? Dentro do prazo E o cabelo tem que estar da mesma forma que você recebeu Se você pegou uma época de brindes Tem que estar com os brindes Tudo mais Entre em contato com a gente aí Pelo e-mail, tá bom? Pra solicitar sua troca Bora lá Que eu vou mostrar mais um modelo agora pra vocês Esse é Puro Poder? Puro Poder Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora É uma lice de cabelo humano Que é perfeita pra usar diariamente Você que gosta de cabelo cacheado, tá? Ela tem um cacho muito fácil de você manter no dia a dia De você pentear Olha isso, gente Lindíssima Essa daqui É a lice Puro Poder Não precisa usar colada Tem pente interno Tem alça de regulagem Ela é perfeitíssima E já tá disponível a pronta entrega lá no site pra vocês, tá? Olha isso, gente Ela é uma lice com repartição lateral Mas também dá pra jogar por cima da repartição Lembrando que é jogar, tá? Não dá pra fazer outras repartições como é que ela já vem Mas dá pra você usar jogadona pra qualquer lado Olha isso, gente Que coisa mais prática Lembrando que essa tela depois você vai cortar Vai ficar parecendo que os fichos estão saindo do seu couro cabeludo Tá? Porque ela é de orelha a orelha Olha que linda E assim ela tá na forma natural, tá? Depois se você quiser você pode finalizar ela com creme Fazer uma ficagem Pros cachinhos ficarem ainda mais definidos Vou virar pra vocês verem melhor Atrás, tá vendo? Dá pra você também finalizar de forma que ela fique com um pouquinho menos de volume Ou utilizar assim da forma que ela tá mais volumosinha Então você vai brincar Cada dia que você quiser Você pode finalizar ela de uma maneira diferente, tá bom? Cabelo humano Lace puro poder E ela custa R$750, tá? Já tá disponível a pronta entrega Perfeita pra uso diário Perfeita pra primeira lace Pra quem gosta de cabelo cacheado Tá bom? Pode parcelar também esse valor Até 10 vezes sem juros Leva ela com frete grátis também E outra coisa Ainda vai aproveitar a nossa promoção desse mês A promoção do mês de agosto, gente São 5 brindes, tá? Que vocês vão ganhar Um suporte pra perucas Toca de cetim Um produto pra cuidar da pele Brincos E eu sempre vou esquecer o final Mas vai ter... Nunca, gente Nunca vou conseguir falar todos É muita coisa É muita coisa, é muita coisa Mas assim Compra lá pra você aproveitar Tá? Nós compras a partir de R$470 Então levando a... Puro poder Você já tá participando dessa promoção Além de levar o frete grátis também Pra esse modelo Tá bom? Bora lá que eu vou mostrar mais uma Gente, a gente tá cheia de Pixie hoje, hein? Pixie M Se vocês pedem A gente traz Olha isso Essa daqui é a Pixie M Essa é o... Pixie M Pixie... Essa daí vai ficar meio difícil pra eu falar É A gente abrevia, gente Porque o nome dela é Pixie Mo... 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 Que é isso? O nome dela é Pixie Mo... Pixie Mo... Pixie Mo... É o nome dela É a gente fala Pixie M, né? Pra facilitar a vocês Olha só Ela é uma peruca tradicional De cabelo humano Essa daqui também Tem pente interno Tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça E também é modelagem livre Dá pra jogar pra todos os lados Gente, esse cabelo aqui é uma graça Eu amo Amo, amo, amo Só tem duas em estoque, tá? Você que gosta de Pixie, gente Olha isso Super indico Olha o acabamento dessa peruca Olha isso Olha esse efeito que ela dá aqui em cima Isso porque a gente, né? Modelou ela assim Só com a escova e tal Mas você pode cada dia estar usando de uma forma Tá vendo? Vou virar de costas pra vocês verem atrás A noquinha dela bem batidinha Olha isso, meninas Isso não é perfeita Pixie Mo Cabelo humano Só tem duas unidades em estoque, tá? As duas na cor preto Tá vendo? As duas na cor preta As únicas em estoque Se você gostou Corre pra você comprar Manda mensagem no nosso WhatsApp Que tá aqui na descrição Pra você fazer a sua compra Lembrando que esses modelos que eu falei Que só tem uma em estoque Né? Que são lançamentos Não tem na loja física Só comprando pelo WhatsApp Ou pelo site, tá bom? Então a Pixie M é uma delas Cabelo humano Ela custa R$400, tá? R$400, perfeita Pra uso diário também Fica bem firme na cabeça Quer praticidade? Quer praticidade? As Pixies Elas estão, gente, com tudo Sem contar que pra quem sente muito calor Né? Pra quem Não tem muito tempo Né? Uma Pixie Ela te ajuda muito Você só colocou na cabeça E já tá pronta Tá? R$400, Pixie M Cabelo humano Tá bom? E você pode usar Pro lado que você quiser A gente jogou pra esse lado aqui Mas depois você pode jogar Pro outro lado também Tá bom? Pixie M já tá disponível Somente duas em estoque Tá? E você pode parcelar Esse valor de R$400 Em até Dez vezes sem juros No cartão de crédito Tá bom? Bora lá que eu vou mostrar Mais um modelo pra vocês Deixa eu ver aqui, gente Ai, quase que eu esqueço Mais importante De hoje Mais importante de hoje É o lançamento Viviane Seja bem-vinda, meu amor Obrigada Jussara da Silva Também ligadinha aqui na live Cida Então, é normal com o tempo As pontas das laces de fibra Ficarem um pouquinho ressecadas mesmo O que você pode fazer É, sei lá, elas, né Passar a prancha Ou a escova secadora, né Mas tem que ser aquela escova raquete Que saiu pra pôr quente Também você pode usar Que ajuda bastante Eu tinha um truquezinho, gente Não é uma coisa padrão Que você tem que fazer, tá? Mas quando eu tava usando uma lace Que ela já tava muito gasta E a ponta tava muito grossinha Eu gostava de passar um pouquinho De condicionador na ponta E passar a chapinha Ficava bem legal também Ajudava a pontinha A não ficar tão grossa Mas isso aí é normal De toda fibra Com o tempo ela vai ficando mesmo assim Rose, obrigada, meu amor Um beijo pra você Moana, Martins Mas o importante é que você apareceu Tava atrasada Mas apareceu Obrigada pela audiência Tá bom, meu amor? Beijo pra você também A live vai ficar salva depois A gente já mostrou Muitos modelos Vão ter mais modelos Né? Mas assim Perdeu bastante Essa aqui é uma peparte Eu até cortei O início dela Essa é uma peça Que é pra usar mesclada Você acorda, né? Existe em U e existe em V V é lançamento Tá Então, gente A gente vai mostrar pra vocês agora Um lançamento Teve alguém até no Facebook Que tinha perguntado sobre isso Eu não lembro Teve alguém no Facebook Que tinha perguntado Se a gente ia mostrar Olha só, gente A gente vai mostrar pra vocês agora Um lançamento Que é um tipo de peruca diferente, tá? Assim como eu falei pra vocês Existem muitos tipos de perucas E cada uma tem um acabamento, tá? É... A gente já existe, né? A U parte É isso? Isso Já existe a U parte E essa daqui É a V parte, tá vendo? V parte porque realmente Ela simula, ó Ela tem esse acabamento em V E essa aqui é pra você usar Mesclada com o seu próprio cabelo Gente, eu não tenho mais cabelo, né? Meu cabelo tá horrível Nem vou tirar essa toquinha aqui Que só Jesus aí na causa Tá? Mas assim Quem tem cabelo Vai utilizar Ela tem alça de regulagem Tem pente interno E ainda tem esses pentinhos aqui Tic-tac, tá vendo? Pra ficar bem firme Essa daqui É importante que você tenha também O cabelo cacheado Pra não ficar diferente Eu vou colocar assim Só por cima Pra vocês terem uma ideia Tá? Essa daqui Ela é esse V parte, tá? Ela é de cabelo humano Lembrando que ela é de cabelo humano Ela é uma peruca tradicional E ela é de cabelo humano Tá bom? Bora lá Então, gente Ó, você vai colocar na sua cabeça Não é difícil, tá? Você vai ajustar a alcinha Antes de regulagem Vai colocar no seu cabelo Mas antes seria legal Você separar Uma mecha aqui no meio, tá? Você vai separar Uma mecha do seu cabelo Vai prender aqui Pode prender com uma chucinhazinha Só pra você ajustar E aí você pega Abre os pentinhos E encaixa No seu cabelo E depois fecha E aí ela vai ficar Bem firme, tá? E você vai pegar O seu cabelo Vai soltar E vai misturar Tá? No restante Dessa peruca E aí você pode mover Essa parte do seu cabelo Pro lado que você quiser Tá? Que vai ficar parecendo O seu próprio cabelo Porque o acabamento Vai ser com o seu cabelo Né? Lançamento Essa daqui tem 45 centímetros, tá? Peruca V parte Vou mostrar bem assim Pra vocês verem E essa de 45 centímetros Custa R$1.500 Tá? Lembrando que é lançamento Esse modelo Peruca V parte R$1.500 De 45 centímetros Ela fabrica outros tamanhos? Vários tamanhos Vários texturas Ela é feita sob encomenda E pode ser fabricada Em vários tamanhos E várias texturas, tá? Comprimento de 45 a 70 É isso? De 45 a 65 De 45 a 65 centímetros Pode ser fabricada Cacheada Lisa ou ondulada Tá bom? E o tipo do cacho Também pode escolher, né? Pode Pode escolher também O tipo do cacho Desde o mais fechadinho Ou mais aberto Tá bom? Então essa foi a peruca V parte Essa de 45 centímetros Sendo lisa Cacheada Ou ondulada Sendo 45 centímetros Ela custa R$1.500 Tá bom, meninas? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Pra vocês Ó, a rainha perguntou Se eu comprar uma lace com vocês Eu posso colocar uma elástica Que vende? Pode sim Todas as... Muitas delas Já vêm, tá? Mas as que não vêm Você pode comprar um elástico Um elástico, né? E costurar Pra fazer de elastic band Não tem problema não Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Denise Seja bem-vinda, meu amor Essa que eu mostrei agora Foi lançamento, tá? Peruca V parte Feita sob encomenda Em várias texturas Essa que eu mostrei Custa R$1.500 Ela tem 45cm, tá? Mas você pode fazer Sub encomenda Em outros tamanhos também Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Sampaio Sampaio Ninha Ninha Mas assim Todas elas Todas as perucas Que a gente mostra aqui Meninas Elas têm Elas vão pras lojas Elas vão pras lojas também, tá? Mas assim Vocês podem entrar em contato Com a loja Pra saber se tem um modelo Que você gostou lá Sem problema nenhum É, não tem como E vende muito rápido Vamos supor A gente pegou Tudo que a gente mostrando hoje Já vai pra loja hoje Não vai durar até semana que vem Pode ser que acabe amanhã mesmo Porque tem gente Que vê a live aqui hoje E já corre pra comprar Entendeu? Então é por isso, gente Não tem como eu Como eu garantir pra vocês O estoque das lojas Bora lá Vou mostrar agora Mais um modelo Lady perguntou Como que é o nome Daquele modelo Que coloca só em cima Da cabeça pra dar volume É a prótese De topo Prótese de topo Lady Prótese de topo Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Uma das minhas favoritas Eu sei que vocês também amam Ela ficou esgotada Durante bastante tempo Mas voltou Teve gente que ficou perguntando Vai voltar? Vai voltar? Demorou a voltar Mas ela voltou Tá bom? Essa que eu vou mostrar agora É a peruca Nara A Nara Ela é uma peruca tradicional É feita de cabelo humano Olha só Tem esse pente interno Na frente Na nuca também Alça de regulagem Pra você ajustar O tamanho da sua cabeça E a Nara É livre Pra você jogar Pra todos os lados Gente As perucas tradicionais Elas são tão naturais Quanto uma lace A única diferença É que ela não simula Os fios saindo do couro cabeludo Mas ela também não mostra Nenhum tipo de costura Tá? Você pode jogar Pro lado que você quiser Que ela vai ficar Super natural Viu? Olha A Nara Você também pode finalizar De acordo com o seu gosto Se você quiser deixar ela menos volumosa Só você finalizar E deixar ela mais sequinha E quando você quiser dar volume Depois que ela secar Finalizada Você vai dar uma mexidinha Assim na raiz Pra ela ficar bem volumosa Então você pode brincar Com esse modelo É bem prática Fácil de você usar No dia a dia Ótima pra primeira peça Pra você que nunca usou Gosta de cabelo cacheado E quer começar Num cabelo fácil de usar Mais uma opção, tá? Peruca Nara E esse modelo Custa somente 500 reais Tá bom, meninas? Nara Peruca tradicional Cabelo humano 500 reais E pode parcelar também Em até 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Tá bom? Já tá disponível No site pra vocês A pronta entrega Tá bom? Sônia A gente já fez isso A gente já mostrou A Nara Depois de finalizar Gente, a gente tem live Aqui no perfil É porque eu sei Que tem muita gente nova Mas todas as nossas lives Elas ficam salvas Mas nós já temos lives Mostrando como finalizar o cabelo Mostrando o cabelo Finalizado E sem finalizar Entendeu? Temos vários estilos Bora lá Deixa eu ver aqui Obrigada a todo mundo Que tá compartilhando Tá? Boa tarde Pra quem tá chegando agora Sejam muito bem-vindas Sim, Letícia Nós vendemos o topo também Tá bom, meu amor? Pode comprar direto Pelo site Ou pode comprar Pelo nosso WhatsApp Que tá aqui Na descrição da live Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Tá? A última que eu tirei agora Foi a Nara Aquela cacheada Pra quem perguntou Tá bom? Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo Lembrando que todos Já ficam separados Pra gente mostrar pra vocês Tá bom? Essa que eu vou mostrar Agora é a Iris Sim, senhora Ó, essa que eu vou mostrar É a Iris Anota aí o nome Tá bom? Lady Tem que entrar em contato Pelo WhatsApp Pra saber Tá bom? Porque eu não sei te dizer O preço das próteses Depende muito Tá? Depende do modelo Da próteses As próteses Elas custam A partir de 600 reais A partir de 600 reais Tá? Depende do modelo A partir de 600 reais As próteses Tá bom? A Nara custa 500 reais A Delir Manda mensagem Pra gente aí No WhatsApp Ou corre direto No site Que tá aqui na descrição www.ciroscabelos.com.br Comprando a Nara hoje Você, além de ganhar Frete grátis Você ganha 5 brindes Tá bom? Bora lá Vou mostrar agora A lace iris Lace iris é uma lace De fibra futura Ó, ela tem Pente interno Tem alça de regulagem É uma lace Que ela tem repartição No meio E jogo livre Pra todos os lados Tá bom? Repartição no meio E jogo livre Pra todos os lados A iris ainda tem outras cores? Eles tem É castanho preto também Tá, ó A iris Essa que eu tô mostrando É no tom loiro Tá? Mas também tem Pra quem gosta Do pretinho básico E do castanho escuro Tá? Mas eu quis mostrar A loira, né gente? Que vocês sabem que Eu gosto mesmo Das loironas Olha isso Ela tem raiz escura E vai fazendo Esse degradê Tá vendo? Mexado assim Pro loiro Esse tom de loiro É o loiro claro E ela é fibra futura Então aceita Temperatura Até 180 graus Tá bom, meninas? Ó A iris Ela tem essa repartição No meio Mas você consegue Jogar por cima Da repartição Pra qualquer lado Então ela fica Bem firme também Porque tem como Você ajustar Bem certinho O tamanho da sua cabeça Dá pra você Prender o cabelo Dá pra você Fazer rabo de cavalo Tá? E a iris Ela custa somente 450 reais É um cabelão Tem mais ou menos 65 centímetros Tá? 450 reais Levando esse modelo Você pode parcelar Também até 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Tá bom? Lace iris 450 reais Disponível na cor loira Que eu tô mostrando Preta e castanho Tá bom? Bora lá Vocês enjoaram Bora lá Que eu vou mostrar Mais modelos Tá bom, meninas? Então essa daqui Foi a iris Outra coisa Quem tá chegando agora Seja muito bem-vinda Comenta aí De onde você é Pra eu saber Se você chegou agora Marcia Barcelos Boa tarde Seja muito bem-vinda Lembrando que a nossa live Meninas Dia de quarta-feira Começa meio-dia Então a gente já mostrou Muitos modelos Mas ela vai ficar salva Pra quem tá chegando agora Vai ficar salva, tá? Vocês conseguem assistir novamente Alessandra Boa tarde, meu amor Beijo pra você Tá? Muito obrigada pelo carinho Marcia Barcelos Boa tarde Quem tiver aqui no Instagram Também comenta Tô vendo um monte de gente entrando Mas ninguém comenta Comenta aí de onde você é Bora lá Esse modelo que eu vou mostrar agora Mais uma Pixi Gente, vocês pediram A gente trouxe muita Pixi Na live de hoje, tá? Então quem gosta de Pixi Tá chegando agora Vê depois da live Que ela vai ficar salva A gente mostrou vários modelos E outra coisa Tem modelo que só tem Uma em estoque Ou duas, tá? Ou seja, depois não volta mais Então corre pra você comprar Tá bom? Essa que eu vou mostrar agora É a Pixi Vogue Mais uma de cabelo humano, tá? Essa aqui é Pixi de cabelo humano Vogue o nome dela, tá? Tem pente interno Tem alça de regulagem Essa daqui é no tom castanho Tá? Boa tarde pra quem tá chegando agora Gisele Angelma de Friburgo, Rio de Janeiro A Luciene da Suíça Obrigada pela audiência, viu Lu? Beijo pra você Beijo Angelma Beijo Antônia também A Anália de Portugal Gente, quem estiver assistindo Né? Como a Anália que é de Portugal Como a... Mais quem? A Lu que é da Suíça Pode mandar mensagem pra gente Pelo direct do Instagram Caso você queira comprar, tá? Que nós enviamos também Pra outros países Ó, então vamos lá Já esqueci o nome É Vogue Vogue Ó, essa daqui então É a Pixi Vogue Cabelo humano Olha só, gente Mais uma Pixi linda Essa daqui, como vocês podem ver, ó Ela também é mais volumosa Aqui em cima Tem essa franja Você pode jogar pro lado Que você quiser Né? Tem disponível Quantas dessas aqui São uma também? Três Essa daqui só tem três Todas na castanho também? Aham Todas no tom castanho, tá? Só tem três unidades Em estoque Então se você gostou desse modelo Corre pra comprar, tá bom? Vou mostrar pra vocês Ela atrás Olha isso, meninas Olha esse acabamento Da Pixi Vogue Anota aí, tá? Pixi Vogue São muitos estilos diferentes de Pixi Então você tem que anotar o nome Pra você comprar exatamente O que você viu aqui na live, tá? Pra não comprar errado Porque são muitas E só tirando print Porque eu sei que muita gente Também acha mais fácil Ah, vou tirar um print Depois eu vou mostrar pra comprar Gente, não tem como Porque tem modelos São parecidos Mas não são iguais Então você sabendo o nome Pra você não comprar errado É mais fácil, tá bom? Pixi Vogue Peruca tradicional de cabelo humano E ela custa 400 reais Podendo parcelar esse valor também Em até 10 vezes sem juros Só 3 unidades, tá? Pixi Vogue E bora lá pra nossa live Que tem mais coisa, hein? Bora lá Vocês estão chegando agora Sejam bem-vindos A gente separou muitos modelos hoje Ligia Maria Boa tarde pra você, meu amor Obrigada pelo carinho Wanda Basílio de Foz do Iguaçu Também tá ligadinha na live A Marlene de São Paulo Obrigada, Marlene Que bom que você gosta das lives Marina Caetano, obrigada A Rose de Goiânia Beijo pra você, Rose Obrigada pela audiência Gente, é muita gente Muita gente Dionique também ligadinha Bora lá Vou mostrar agora mais uma Quem tava esperando ver Cacheada Loira Cacheada Loira, gente Olha só essa peruca Que linda Eu vou colocar pra vocês verem Não tem como não gostar desse modelo Olha que linda Essa aqui é uma peruca tradicional Tem alça de regulagem Tem pente interna Essa é fibra premium Apesar de parecer muito cabelo humano Não é cabelo humano, tá? Mas ela não tem brilho excessivo, tá? Fibra premium não tem brilho excessivo Igual cabelo de boneca No toque ela é bem parecida, né? Bem macia E olha isso, gente Olha esse modelo Essa daqui é a peruca Moni, tá? Essa daqui é a peruca Moni Peruca tradicional Fibra premium Tem pente interno Tem alça de regulagem É livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados E o legal desse modelo, ó Que dá pra você usar assim Mais pro lado E dá pra você usar ela com efeito de franja Igual eu comecei puxando assim pra frente Enfim, você pode brincar E essa daqui é a Moni na cor 24E Que é o louro mais... Mais claro ou mais dourado? Essa aqui é mais dourado Ele é mais dourado, tá? Esse tom de louro aqui Mas ela tem dois tons de louro Depois só escrever Moni lá no site Que você consegue ver Todas as fotos dela, tá? E ela tem também preta ainda, né? Tem poucas unidades, eu acho, da preta Pouquíssimas unidades da preta, tá? Então se você gosta desse estilo de cabelo Mas gosta de cabelo preto Corre lá no site Pra você comprar a Moni preta Que já tá acabando, tá? E tem também esse tom de louro Que é a 24E E tem outro tom de louro, tá? Não vai ter como mostrar todos aqui pra vocês Mas lá no site que tá aqui na descrição www.seadoscabelos Vocês conseguem ver todos, tá? E a Moni, ela custa somente 250 reais, tá? Moni, peruca tradicional Fibra premium 250 reais, tá bom? Ixi, charri, charri Bora lá que eu vou mostrar mais modelos Sejam muito bem-vindos Vocês estão chegando agora Aline de Três Rios Conheço Três Rios Boa tarde, seja bem-vinda Jolie, jolie Beijo pra você, minha linda de Salvador Ana Paula, sim Temos vários cachecos Acabei de mostrar uma agora Agora a gente já mostrou um monte Bora lá Angelma, um beijo pra você Obrigada pelo carinho, meu amor Fico feliz que você goste Gente Quem estiver chegando aí Compartilha live, tá? Não deixa de compartilhar, não Agora que eu vou mostrar mais uma, tá? Bora lá É Pixis Charri Ela custou 300 reais Ela é fibra premium Tá, esse modelo que eu vou mostrar Agora É uma Pixis de fibra premium Pixis Charri Ela é peça única também, né? Peça única Peça única é essa daqui, tá, gente? Ela é fibra premium Mas parece muito cabelo humano Tá vendo? Olha isso, meninas Pixis Charri Peça única Peruca tradicional Tem alça de regulagem Pra você ajustar Ao tamanho da sua cabeça Ela aceita a temperatura Até 180 graus Hum, já gostei Que ela tem um franjão, gente Alguns dos modelos Que eu tô mostrando pra vocês Eu nunca vi Tô conhecendo aqui agora com vocês Olha essa Tem esse franjão Aí você vai modelando, tá? Da forma que você preferir Quando você receber A Charli já tá disponível Lá no site Pra vocês Tá mandando mensagem aí No WhatsApp Ou no direct Tá? Ela custa 300 reais Peruca tradicional Corte pixi 300 reais Ela é fibra futura Fibra futura Prêmio Filha única Filha única de mãe solteira Ou seja, depois que esgotar Não volta mais Tá bom? E você pode modelar também Com a chapinha Da forma que você preferir Tá? Ela tem esse franjão aqui Tem como você ajustar O tamanho da sua cabeça Tá? E já está disponível Somente essa unidade Tá bom? Pixi Charli 300 reais Peruca tradicional De fibra futura Pode usar também fixador Ah, pode usar também fixador Que a Paty falou Tá bom? Jonique A Mone É Mone Tá bom? M-O-N-I Mone Ela é fibra premium sim Tá bom? Bora lá, gente Que eu vou mostrar mais um modelo Ana, pra você comprar Meu amor Manda mensagem aqui No nosso WhatsApp Que tá aqui na descrição Ou entra no nosso site www.ciadoscabelos.com.br Tá bom? Que nós enviamos Pra todo lugar do Brasil Somos do Rio Tem loja física No centro do Rio Nova Iguaçu e Alcântara Quem quiser o endereço Manda mensagem no WhatsApp Aí pedindo o endereço Que a gente manda também Tá? Mas nós enviamos Pra todo o mundo Bora lá Que eu vou mostrar Mais um modelo agora Pra vocês Renata Olha que linda, gente Essa daqui Essa que eu vou mostrar agora É a lace Renata Renata é uma lace L-part Que é repartição de lado Tá? Ela é bem ondulada Perfeita Parece que a gente fez Um babyliss no cabelo Aí depois foi passando Os dedos assim Ela ficou levemente ondulada Olha que lindo Esse efeito dela, gente Lace Renata Olha esse tom de loiro dela Ela também tem disponível Na cor preta Tá bom? Mas olha esse tom de loiro Renata Ela é uma lace de fibra premium Aceita a temperatura Até 180 graus Tem pente interno Tem alça de regulagem Tem como você ajustar O tamanho da sua cabeça Pra ela ficar bem firme Gente, olha só Essa lace Olha a repartição dela Como é super natural Parece que eu estou saindo Do meu próprio couro cabeludo De longe você consegue Ver esse acabamento Tá vendo? Vou virar de costas Pra vocês verem melhor O comprimento da Renata Olha esse efeito Ela é um cabelão, tá? Dá pra você prender o cabelo Dá pra você fazer rabo de cavalo E ela custa 450 reais Renata 450 reais José Nilda As lojas Elas ficam em prédios Tá bom? A de Nova Iguaçu Fica bem no calçadão mesmo Mas tem que mandar mensagem Pra gente mandar pra vocês O endereço completo Tá bom, meninas? Porque eu não sei de cabeça Aí vocês tem que mandar mensagem Pra mandarem pra vocês O endereço com ponto de referência Certinho Pra vocês chegarem Tá bom? Então essa aqui foi a Renata Fibra Premium 450 reais Essa é a preta dela? Vou mostrar a preta dela aqui Pra vocês verem, meninas Que é linda também Dimeira Beijo pra você, meu amor Obrigada Aline Ramos também Boa tarde Seja muito bem-vinda Vocês estão chegando agora, meninas? A gente já mostrou muitos modelos na live de hoje Que a live começou meio-dia Mas vão ficar salvas, tá? As lives Elas sempre ficam Então vocês conseguem voltar pra assistir E vale muito a pena assistir a live de hoje Que a gente mostrou Além de mostrar lançamentos, né? Vários modelos que nunca foram mostrados A gente também mostrou modelos que são peças únicas Ou seja, só tem uma ou duas em estoque Depois não volta mais Você pode garantir Tá bom? Todos esses modelos que eu tô mostrando Você pode parcelar no cartão de crédito Tem até 10 vezes sem juros Nas compras a partir de R$460 o frete é grátis Nas compras a partir de R$470 Além do frete grátis Você ainda ganha 5 brindes, tá? Então aproveita aí a promoção desse mês Que tá só sucesso Outra coisa, na live de hoje a gente também mostrou o modelo em promoção, tá? Então vale a pena vocês assistirem, ó Vamos lá Essa daqui então é a Renata na cor preta, tá? Mesmas características Lace L-Party Fibra Premium R$450,00 Disponível preta e loira Tá bom? R$450,00 de Lace Renata Gente, tô repetindo pra vocês anotarem A gente tem mais de 1.200 modelos no site Então pra você achar mais fácil Com o nome, você só escreve lá o nome na barrinha de pesquisa E acha bem mais rápido, tá bom? A Renata também tem muito baby hair aqui na frente, ó A loira também tem, tá? Elas são iguais Então eu não mostrei na outra, mas tô mostrando nessa, ó Bastante baby hair O acabamento é perfeito Depois que você cortar essa tela Parece que os fios estão saindo do seu próprio couro cabeludo, tá? E R$450,00 Pode parcelar esse valor também Em até 10 vezes sem juros, viu? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês A Janique falou Não, tem que correr pra comprar Tem que correr pra comprar, gente Porque tem modelos que são exclusivos mesmo Tá bom? Tem alguns modelos que pararam de fabricar Que não voltam mais pro estoque Então vale muito a pena, tá? Vocês que gostam de coisas exclusivas Que eu sei que a gente tem, né? Imagina, se só você tem um cabelo daquele jeito Então corre pra vocês aproveitarem, tá bom? Lúcia Helena Nosso atendimento no WhatsApp É de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 6 da noite Nós recebemos, meninas, muitas mensagens A gente recebe mais de 2 mil, 3 mil mensagens por dia, né? Então a gente responde as mensagens por ordem Ou seja, quem mandou primeiro é respondido primeiro Agora a gente responde todo mundo, tá? É só aguardar Se você ficar mandando várias mensagens A sua mensagem sempre vai voltar pro final da fila E vai demorar mais pra você ser atendido, tá? Então só mandar uma mensagem E aguardar a sua vez Que vai chegar e você vai ser atendida, tá bom? Mas se você já quer garantir a sua De forma rápida, de forma fácil Entra no nosso site aqui, ó www.cedoscabelos.com.br Lá tem todos os modelos, as fotos deles E é super fácil você concluir sua compra Você consegue ver em quanto tempo demora pra chegar Até você, o cabelo Tem como fazer esse cálculo aí, tá? E nós enviamos pra todo o mundo, tá bom? Ah, Joannick, que bom que você gosta, meu amor Poxa, eu fico muito feliz Meu objetivo aqui nas lives é esse mesmo, tá? É vocês se amarem, né? E é isso, meninas Cuidarem de vocês A gente tem que cuidar da gente Se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar, né? Então é isso Muito obrigada pela audiência de hoje, tá? Semana que vem vai ter mais live Tô muito triste que vai acabar Mas assim Toda segunda e toda terça, seis horas da noite E toda quarta-feira, meio-dia, eu tô aqui Então curte aí essa página Se você ainda não curtiu Segue a gente no Instagram Tá? Que eu vou estar esperando vocês de novo semana que vem Um beijo Até a próxima live Não esqueçam assim Os cabelos amam vocês Tchau, gente E até a próxima Qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente Beijo! Tchau, tchau! Tchau Tchau Tchau.